Primeira participação e uma bela participação. Conseguiram desbancar um time que vinha ganhando de todo mundo. E futebol assim mesmo. Veio organizado, conseguiu a vitória. Eu e o meu time aqui, a gente treina, já jogou junto, é mais amigos. E a gente entrou mais no torneio. Todo mundo gosta de competir, mas a gente entrou no torneio mais pra divertir e ficar entre amigos, competir, que é bom que ninguém gosta. Querendo ou não, ninguém gosta de perder. Todo mundo quer ganhar. Mas é bom sempre jogar divertindo. E graças a Deus a gente conseguiu ganhar do baile de Munique e fomos campeões. A gente aceita o convite pra estar brincando com o pessoal. É um torneio mais festivo mesmo. Pra gente, claro, querer competir, querer ganhar. Mas um torneio mais pra gente brincar, dar uma descontraída. Infelizmente, alguns fatores acabam influenciando, atrapalhando, que é até chamado de antidesportivo, que realmente atrapalha. A gente no primeiro tempo perdeu um, eles também perderam. Fazendo assim, a gente soube cadenciar, a gente começou um pouco cansado, mas depois conseguiu ativar realmente o nosso futebol, ir pra cima dos caras e acabar ganhando.